Eu não vou perder, não. Eu vou ver que eu já baixei lá daqui, ó. Tratada, ó. Aqui, ó. Ei, que legal. Eu posso não conseguir, não, porque é chato. O que é que tá se mordendo todinho? O que é que tá? Tá começando a brigar. Cuidado. Tá começando a brigar. Tá começando a brigar.